Bom. Shri Gurubhyo Namaha Paramagurubhyo Namaha Shri Madananda Tirtha Bhagavat Padacharya Gurubhyo Namaha Harihi Om Nikhilaguna Nikayam Nityaniruddhutaheyam Shubhatama Matimeyam Shuddha Savukhyaptyupayam Sakalanigamageyam Saruva Shabdabhidheyam Navajaladharakayam Naumilakshmishahayam Vignaugavaranam Satyasheshavishvasyakaranam Karunasindhumanandatirthabandhumharimbhajem Abhramambhangarahitamajadambhimalam sadam Anandatirthamatulambhajetapatrayapaham Bhavatiya danubhava dedamukopivagmi jadamatirapijantor jayate pradnamoulihi Sakalavacanaceto devatabharatisa mamavacasinidhattam sannidhim anasecham Apada maulipariyantam guruna makratim smarettena vignaha pranashyanti siddhyantichamanoratha Harihi Om Nenye Diyosada Upanyasadalli Hela dhantte Ghranigadha Doddhavara Paramatman Vishesh Anugrahakya Patraraagirthakka Mahanubhavara Charitragalandha Naavu Aagagya Kheđđ Kheđđu Darinda Manaswo Shuddhiyaagatte Bhagavatatatalli Paramatman Kathayenna Kheđđu Dekki Aasakti Kheđ�� Kheđđu Kheđu 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 Então conforme o nome do nome, Newton A partir da pizza pr quem quer dizer, você não sabe se você vê que é o que você está falando, o que você está falando, a gente que sabe se a gente se vê que é isso, você não sabe se a gente se vê que eles estão falando. E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 O rei lhe encontrou para um enviar o formato de limpa e desculpe de ovos e na parte do bom. O rei lhe disse que se torna ele um dos que, se torna ele um desculpe, se torna ele um desculpe, se torna ele um pelo menos de serrar. Elas falam que o rei leim dos te forem dito, O que você deseja? O que você deseja? O que você deseja? Os ex-fois nos dizem na sua casa. Você disse que era legal de isso. O que eu deseja? Ele disse que tudo bem. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que era um zwaro que... Então ele é nosso irmão Os teus sentimentos nos이스�ам Ao meu lado por aqui O que a gente tem que fazer tratando de uma charla pela brahma-hatiha Quando os nossos amigos chegaram no tempo O que a gente deve chegar nos grupos de brahma-hatiha O que vocês acham? O que a gente tem que perguntar? Eles perguntaram e perguntaram A gente não está indo para eles, como a gente não está indo para eles. Não tem um mantenimento. A gente não está indo para eles. Não está indo para eles. Isso não é o que acontece. O que acontece quando o roteiro tira sobre a brancinha e a brancinha? O que acontece quando o roteiro tira a brancinha? Agora, quebraham as pessoas eram tratadas. Agora, qual é a palavra devarapuja? Bárbara-státra, adhutavada-kriti, a brancinha. Antes de saber que o brahma parastavra é um trainte, o brahmathia, a pequena é um trainte. Da uma outra parte de um trainte e um trainte em um trainte, ele ficaria longe para ele. Ele ficaria bem ac exhausta para os discursos e ideais da arte. Se qu imperative perguntar about Sripad a Raja na posts şt%. Hoje podemos청ar radia purista vira Sripad. Exatamente Class drinking mythical popular invasamento. Para conhecer prafer de Sripad a Raja. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não podemos agradecer o nosso caminho Mas precisamos dizer que o rei é todo o rei R$$$$$$$$$$ Mas assim que o rei todo o rei O rei é muito simples Mas retornou a rei Como a rei é, R$$$$$$ Se inscreva no canal e ative o sininho. Seja lá no qual. P representante Baud socially. Este Kaitan Iskhana Parampar ou Gururait P기� Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. Então, a chapa, 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 a Adhyayananth andre Shishtanagiddukonddu Niyama pôrvaka vagi Gurugala moolaka Shastra gala vakya gala Sravanamadu Adhyayananth Shishtasan Niyama pôrvaka Guru mukha Vakya grahanam Adhyayanam Shishtanagirubhekontha Shishta Shishtachara parampara Shishtanagirubhekontha 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 Se inscreva no canal. E ninguém faz a vista o direito Oramento do direito A voter vai como por você Ele deve decidir viver Como é que ele faz isso É muito bom Ele deve estar fazendo isso Ele deve ter na palavra O que se trata de ter a palavra Ele deve ter a palavra As se você for ativar A pessoa que nos ensinou A pessoa não se trinta A pessoa não tem a palavra Govindaraja Purãnth Agrahar Alindh Vyasa Rajara Nobhekua Ante Bandu nobhekua Ante Avaru Ollle Upanhyasa Vannna Manda-i-dha-re Pakkadal Lumpba Shishya Raga Vanghi Bhagavata Shloka Vannna Hedita-i-dha-re Ivaradakka Arthavannna Bhagavata Tata Pari-e-da-moolakka Bidu-stha-i-dha-re Nura-a-ra-manda-viddva-amsaru Chavira-aru-sro-tri-gu-du Kutit-dha-re Vada-mãad-i-dru Vada-y-dru Vada-y-dru Yasa Rajara Vada- kubi-dya-di air Kutit-dha- sta Hedita-a-dha-ba-rah Elu-u-a-ba-ha- Na-t U-m-an-ath-a-kabhi Kutit-dha-marnha Kutit-dha Experian-dha-dha-ahani Kutit-dha-ha-ba-hishya Kutit- Baad-ha- However, Kutit-dha-ha-ra-irs-he Kutit-leen-a E o que é que você conhece o meu pai? Você conhece que você conhece o seu pai? Você conhece o meu pai? É isso aí que o professor de advogado. Os artistas estão teus visíveis ao vivo. Os artistas estão teus visíveis ao vivo. Os artistas estão teus visíveis ao vivo. Ele diz que os artistas estão teus visíveis no mundo. Mas ainda não entendem a Sua da Igubhava e a tema, não as sabe como ser a sua igreja e a dream dele, mas ele não envolve nada a suave. Ele não envolve nada a sua necessidade. A Sua da Igubhava e a sua igreja, ele não envolve nada a suave de cada um vida. O que é isso? Eles dizem que sejam todos os palmas e atos estarem e atos em diante. Todos os pais, os pais e atos noهم são muitos e atos em vipras e atos. Um exemplo, para evitar isso, saber como vermelha. Os pais e atos, preços no vêem. Os pais e atos não de atos. E aí E aí Hino da vinte- continuing e moeda Vinar-vinte-ун, vihao adhã, langshmirpronarayana, vidyaya-a-gurun mama Hino da ostrasfeira Hino da ostrasfa Os professores que bernambas são pessoas sobre a vishnudasa achar e como um dinheiro e como pessoas que, como pessoas que, como pessoas que estão assistindo a vishnudasa achar e como pessoas que estão assistindo as vishnudasa achar e como pessoas que estão fazendo isso. Que o effective é preciso passar.. Que ele pratem com as suas comas... Os직 que ele está postando assim... Out из-ins que os pediam em todo这样. Asogas sa o mesmo tempo e tudo isso custa um segundo o segundo o segundo pecado. Para a partir de lá de depois de cada pecadomente, o mesmor hugging about生us dizendo é việc injustice na por causa da hessさ.. O que é o que é o que é? Eu sou um trabalho. Olha, eu sou um trabalho. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que a vida. Mas a vida dele é um grande mundo. A vida dele é um grande mundo. A vida dele é um grande. Por isso, não é um grande mundo. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Eu tenho a vida, eu não tenho a vida porém o que eu tenho a vida Eu posso dizer que eu tenho 2 axa e não tenho a vida Você não é uma coisa, eu posso dizer, você pode ser assim, você pode ser feliz Eu não posso dizer que eu sou mesmo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. O que Deus precisa dele é c answered 6 vezes część easted como uma passageira O que você fará que é exigência капobil Ωeto trêsてchocdes Então o ajeguintra e encontra no dosavant Investindo hard кнопou mais iluminos Se derrubar a ser desossego O que é isso? O que você diz que é o Ghanapati é o que você diz que é o Ghanapati? Vigna, você diz que os Súriam são os Súriam. Ele diz que os Súriam são os Súriam e os Súriam. Não há Ardha Súriam e o Ghanapati. Quem você diz que é o Ghanesha? Vakratunda, Maha Kaya. Não há Ardha Súriam e o Ghanapati. Mas depois de que eu abrir os Súriam, Como é cheioff– você não faça-ligha, então só está um Já Súriam. Mais Há que isso acontecer agora? Do que porque essa é assim que o Ghanésha houses no antirão? Chá deve sermos, Ghanésha. A lula é uma cerveza Os터res de Guhanaaaolog Pipo Come se fronte-se para uma voz Ghanésha. Ele diz que essa palavra em forma. olha assim. Vakratunda Mahakaya Balasúriya Samaprabha Nirvigna Kuru Medeva Sarvakaryesha Sarvada Vastavikavadhanta Shloka Sudarsana Mahajwala Koti Súriya Samaprabha Agnanandasya Merityam Vishnormarga Pradarshaya Adho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mas o talento e um direito, não o dinheiro, não o dinheiro, não o dinheiro. No consumo no Tâmayi, Bhootsika, Shereevna, Tjagamadi, Asupоaravanna Samaptim Iddhara Shuddha Dashami O que é isso? Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. E aí